Nunca digas não Ai, 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 diz-me que sim Ai, uê, ai, uê, ai, uê, lê, 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 lê Ai, uê, lê, 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 lê Há um desejo em mim, estar bem perto de ti Gritar no teu jardim, voar sem fim Oh, pensei, yeah, encontrei Oh, chorei para te ter aqui Nunca digas não Oh, teu coração Oh, teu coração Não digas não Nunca digas não Oh, teu coração Oh, teu coração Não digas Ai, 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 chega-te a mim Ai, 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 diz-me que sim Ai, uê, ai, uê, ai, uê, lê, 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 lê Há um desejo em mim, estar bem perto de ti Deitar no teu jardim, voar sem fim Pensei, encontrei, chorei para te ter aqui Nunca digas não, ao teu coração, ao teu coração, não digas não Nunca digas não, ao teu coração, ao teu coração, não digas Ai, 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 chega-te a mim, ai, 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 diz-me que sim Ai, 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 chegam-te a mim Amém